Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a SafeMoon, uma das shitcoins mais famosas do mundo, não passa de uma fraude milionária. Pelo menos essa é a acusação feita pelo youtuber Kofzilla. Mas vamos entender melhor. Em menos de 24 horas, o vídeo de 40 minutos compartilhados pelo Kofzilla no YouTube já chegou a mais de meio milhão de visualizações e traz evidências de fraude que levaram os criadores da SafeMoon a serem processados e investigados pelo FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, embora ainda não tenham sido presos. O criador da criptomoeda é Kaylin Nagy, um homem que no passado já tinha dado origem a uma série de shitcoins, incluindo a chamada Give Me Your Money, ou Me Dê o Seu Dinheiro, numa tradução livre. A SafeMoon, por sua vez, foi inspirada em uma moeda chamada BitToken. Kofzilla apresenta um vídeo em que Thomas Smith, conhecido como Papa, o desenvolvedor líder da SafeMoon, admite que a criptomoeda foi copiada do BitToken, que era, em suas palavras, um pequeno rug pull. A principal propaganda da SafeMoon era a promessa de que a moeda era segura graças a um pool de liquidez bloqueado que recebia 5% de taxas de todas as transações feitas no mercado. Ou seja, supostamente, toda vez que alguém negociava o token, 5% do valor transacionado era travado em um pool de liquidez, cuja a equipe da moeda, na teoria, não conseguiria acessar. Por conta disso, a empresa afirmava que seria impossível aplicar um rug pull, golpe no qual os desenvolvedores do projeto o abandonam de repente e removem toda a sua liquidez do mercado. A falsa ideia de segurança divulgada pelo projeto fez com que a SheetCoin ganhasse um grande número de investidores, contando ainda com a ajuda de influenciadores digitais que aceitaram promovê-la. De acordo com a investigação de Kofzilla, os desenvolvedores da moeda tinham uma forma de tirar a liquidez do pool, algo que deveria ser impossível. Ao analisar todos os endereços ligados aos criadores da SafeMoon, o YouTube descobriu que Kaylin Naga, de forma discreta, estava aplicando o rug pull desde que a moeda foi criada. O primeiro saque de Kaylin aconteceu 5 de março de 2021, quando ele tirou 14 mil dólares e outros 17 saques maiores aconteceram ao longo do tempo. A soma das transações de saída da SafeMoon foram cerca de 100 milhões, sendo que dessa parcela, 59 milhões foram para a corretora BitMart e 8 milhões para outras carteiras desconhecidas. Além disso, o CEO da SafeMoon, John Kerry, também foi acusado pelo YouTuber de aplicar rug pull. E bom, meus amigos, isso é só um pouco do que o Kofzilla fala no vídeo, e eu vou deixar na descrição para que vocês possam dar uma conferida na íntegra. E bom, eu não estou aqui para dizer que você invista ou não invista em projeto ou moeda e etc. E sim, para fazer um alerta para que tomemos cuidado. O que se deve fazer é um estudo prévio sobre o projeto e nunca confiar cegamente ou completamente neles. E ficar sempre de olho no que está acontecendo para não ser pego de surpresa. E é isso, muito obrigada por terem assistido e até mais.